O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Me levanta. Levanta. Vai, vai, vai tá dançando, vai. Isso. Devagar, agora para um pouquinho, dança. Vai pra casa, pra tudo lá. Isso. Vai de dança agora. Agora vai dar, vai. Vai assim. A dança do robô. Sim, vem num bar deraço, vai. Isso, vem as un boas. Cara, muito bom. Bem, a dança do robô. Vai até aí. Oi, oi. Você está como esse aqui. Você vai acumular, você começa a comer aqui. Isso. Tchau, tchau. Tem por ir. ai 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 vai fazer pra casa e vai caldo caldo e o choque vai caindo o choque não esta? deixa Que isso? Mãe, Mãe. Nãe, Mãe, Mãe. Nãe, Mãe. Eu não comecei. Eu não comecei. Eu não comecei. Eu não comecei. Vamos? Você faz aquele pacote. Vai, agora é fácil. Vai. Isso. Vai, Esmir. As minhas braças também. Olha lá. Vai, Esmir. Parou. Você é aquele. Vai, Esmir. Vai, Esmir. Você é Esmir. Vai, Esmir. Vai, Esmir. É assim. Amor, desbraça, desbraça. Vai, Esmir. Esmir, eu te faço isso. Faz o outro lado. Foi calma? Vamos lá, os mais. Vai, minha mão. Pé só. Fácil, né? Muito, 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 muito fácil.